E fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Gui, tô trazendo mais um vídeo pra vocês aqui no nosso canal Kamikazeplay E bem galera, no vídeo de hoje trago mais um episódio pra vocês aqui de Minecraft Sobrenatural Galera, vale lembrar que essa série não é pra ir em busca do leak, mas ele quer me matar, esse miserável Sério, ele já tentou de várias formas, na verdade ele já me matou de várias formas, eu acho que ele não quer mais que eu entre nesse mapa E eu vi vocês comentando várias coisas e umas delas né, que vocês comentaram me chamou atenção Vocês me falaram pra cercar a cruz dele, jogar água na cruz dele, que ele vai perder o poder dele Sim galera, e é isso que eu vou fazer, será que ele vai ficar irritado? Só que tem um problema, eu já vi duas cruz dele aqui nesse mapa, então eu vou ter que tentar jogar água, cobrir tudo de água Essas duas cruzes, mas a princípio, essa cruz que ele fez aqui dentro da minha casa, eu vou estar tentando cobrir ela inteira de água Pra ele perder o poder dele e pra ele não invadir mais a minha casa, então bora lá tentar E galera, é o seguinte, se vocês gostam dessa série, por favor, já peço pra vocês deixar aquele like que é muito importante mesmo Estamos quase chegando a 700 mil inscritos, se você puder mandar o canal pra um amigo seu, vai me ajudar muito galera Sim, se você não for inscrito, tem um botãozinho vermelho aqui embaixo, clica nele pra você se inscrever e tá recebendo os próximos vídeos do canal Tá, sem o pulo automático fica um pouquinho mais complicado, mas eu acho que é mais fácil de eu tá fazendo as coisas Porque as vezes ele me atrapalha um pouco, só que eu espero que ele não esteja ali né Lick, pelo amor de Deus Lick, não esteja aí hein, meu Deus do céu galera, vamos Olha, não tô vendo o nome, ele tem um nome todo estranho Caraca, graças a Deus, não tem nome Mano, é sério, eu olho pra essa cruz aqui e me dá muito, muito medo mesmo Tá galera, é o seguinte, por que a porta tá aberta? Ah não, por que a porta tá aberta mano? Lick, você deixou alguma coisa aqui já? Calma, não, não pode ser mano, não pode ser Ah boa, tá tudo limpo aqui galera Nossa, olha só, tá crescendo aqui, olha só Boa, vamos pegar o que já tá pronto galera E vamos replantar ali também Vamos fazer isso porque logo logo vai acabar a comida nesse lugar Ok galera, deixa eu vir aqui Vou fazer um pouco de stick Tá, eu preciso de uma enxada na verdade Eu acho que eu já tenho aqui Caracas, será que eu perdi ela também? Perdi Tá, vou colocar aqui o ferro pra assar Na verdade pra refinar Caracas, é verdade, eu tenho muita comida também agora Agora que eu lembrei É, porque O Lick spawnou um monte, mas um monte galera De De vacas assassinas aqui E eu acabei, é, conseguindo vencer Essas vacas com o olho preto, negro Se você não sabe do que eu tô falando Do que eu tô falando na verdade Assista o episódio anterior Caraca Nossa Será que essa cruz ela vai até a Bedrock? Jesus Christ Vocês estavam falando também pra me cavar Por baixo dela galera Mas eu tô com muito medo, eu não vou fazer isso Tá, eu não vou fazer isso Por enquanto não galera Eu vou tentar ficar um pouquinho mais forte Aí eu cavo Olha galera, eu vou abrir aqui ó Olha só Vou abrir por cima Vou fazer tipo de uma piscina aqui E vou encher de água Essa coisa aqui Caraca Deixa eu vir pra cá Pula Ok galera Assim ó, vou fazer uma parede aqui E vou encher de água Essa cruz Boa galera Caraca Ok Deixa eu ver aqui O que eu faço Deixa eu pegar aqui ó Vou pegar esse carvão né Aproveitar que eu estou aqui Vamos pegar esse carvão Ótimo Vamos pegando Caraca mano Que medo Tá, nossa tem mais carvão Boa Caracas Será que o Lick vai Não, o Lick não pode aparecer hoje Galera Meu Deus Ele não pode me matar Sério Não pode me matar Eu vou jogar água aqui Antes que ele apareça Tem que ser rápido Vai Gueto Tem que ser rápido Tapa essa parte aqui Vamos tapar aqui Vamos fazer uma piscina galera Bom Se isso der certo Ele perder os poderes dele Eu vou poder ir lá na vila E tentar matar ele galera Porque parece que ele tem um Sei lá o que que ele fez lá Só sei que tem como se fosse um totem É a casa Não sei o que que ele fez Ele dominou aquela vila Os villagers de todos sumiu E tá cheio de coisas estranhas Mob estranho lá E não dá nem pra chegar perto galera Assim Caraca Olha só Vamos fechar essa parte aqui 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 assim Olha só o que eu vou fazer Fechar essa parte aqui galera Olha só Fechar aqui E ali vai ser uma piscina d'água Só que eu preciso fazer o seguinte Vou abrir mais aqui ó Que eu vou jogar água lá por cima Isso Deixa eu ver se eu consigo Achar Ah Ah É sério Não sério Sempre quando toca essas musiquinhas Acontece coisas estranhas Ah não Pelo amor de Deus Pelo amor de Deus Calma Ah não Calma Vamos Vai gueto Rápido 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 Boa Achei Achei galera Achei Caracas Tapa isso aqui ó Tapa aqui Caraca Eu tô com medo Sério Eu estou com muito medo Isso Tapa aqui Isso Aqui 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 Vamos fazer uma piscina de água lá galera Eu preciso de um balde Balde Isso Vamos fazer rápido isso galera Caracas Cadê balde Eu escutei barulho Eu escutei barulho de esqueleto Vocês escutaram barulho de esqueleto Ah mano Só faltava ele ter infestado esse lugar de esqueleto Caraca Caraca Vai Vai Não tem nada aqui Tá Ótimo galera É aqui ó Ah é bem aqui Calma Observa Observa Não tem nada aqui Meu Deus do céu Não tem nada aqui Tá Calma É aqui galera Vamos cavar aqui ó Beleza Vamos cavar aqui Meu Deus do céu Ai caramba Não cai Não cai gueto É aqui ó Ok Vamos cavar aqui Certo E vamos encher de água galera Assim Aqui ó Calma Cadê a cruz dele Cadê a ponta da cruz Cadê a ponta Ai caracas Não tô achando a ponta Caramba Calma Calma galera Vamos procurar a ponta Meu Deus Caraca Caraca Cadê 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 Eu preciso achar a ponta Eu vou jogar água por cima Vou fazer uma piscina d'água ali E se ele perder os poderes dele Pelo menos Espero que ele perca E não consiga mais invadir a nossa casa galera Sério Meu Deus Caraca Eita Eu acho que é aqui galera A ponta Calma Isso Vem pra cá Ok Quebra aqui Ótimo Quebra aqui Quebra aqui Quebra aqui Ah é aqui galera Sim Olha aqui Boa É aqui Deixa eu quebrar isso aqui Ótimo Beleza galera Tem que colocar água aqui por cima Vou colocar aqui nos cantos E a água vai descer ó Beleza galera Vamos subir aqui Caraca Tá ficando de noite Meu Deus do céu Tá ficando de noite Tá ficando de noite Caramba Eu tô achando estranho O link não apareceu Tô achando muito estranho galera Olha só Ficou de noite Ele não Nossa Será que ele não vai proteger a cruz dele Espero que não galera Espero que ele esteja fazendo outra coisa Caraca Beleza galera Pronto Meu Deus do céu Caramba Eu tô com medo Muito medo mesmo Caramba Tá Calma galera Calma Vamos vir pra cá Olha só Vamos lá galera É bem aqui ó Calma Ai caramba Sem pulo automático Às vezes atrapalha demais Tá Eu acho galera Que eu vou cercar Essa parte aqui ó Isso Aqui ó Eu já coloco aqui de cima Mas antes eu tenho que quebrar Esse aqui ó Sim Deixa eu quebrar esse aqui ó Deixa eu colocar minha picareta Do lado certo Colocar essa picareta Aqui galera Começou a tocar essa música Mano Jesus Christ Que tem barulho de esquerda Não O link tá ali galera O link tá ali Não O link vem aqui Meu Deus do céu Quebra 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 Coloca água Coloca água Quebra Quebra Vou pegar água Vou colocar água Não acredito O link me matou de novo Caraca Eu não acredito galera Ah mano O link vai tá lá Agora ferrou muito O que eu faço Caraca Ferrou muito galera Caraca Caraca O link vai tá lá E agora mano Caraca Eu vou lá Nossa Será que eu posso ir lá Destruir o totem dele Só que eu vou destruir como Não tem como eu destruir o totem dele Tá galera Vamos lá Vai Dá nada Vamos que vamos Vamos ver se ele Se ele vai tá lá galera Espero que ele não esteja mais lá Caraca Caraca Eu preciso pegar meus itens Meu Deus do céu Caraca Ele não vai deixar eu jogar água No totem dele galera Meu Deus do céu E agora o que eu faço Eu vou ter que mudar dessa ilha Ele não vai deixar eu jogar água lá Ele tá lá galera Ele tá lá Ferrou muito Desapareceu? Cadê o nome dele? Cadê o nome dele? Desapareceu galera Minhas coisas Deixa eu pegar minhas coisas Caraca Deixa eu pegar minha espada Meu Deus Caraca galera Meu Deus Eu não sei mais o que eu vou fazer Não sei mais o que fazer galera Caraca Meu Deus Ele vai tá ali Será? Ai Tive uma boa ideia Vou iluminar a ilha Vou iluminar Vou iluminar Caraca Ai Caraca Mano Eu não acredito De novo Galera O Lick mesmo Quer dominar esse mundo Sério Ele não quer que eu fique mais forte E E agora O que eu faço? Olha Tem pedra minha até aqui Desse lado Nossa Minha terra aqui Deixa eu ver Cadê Cadê minha espada? Ué? Eu vi Eu juro que eu peguei minha espada Ah não Minha picareta tá aqui Minha picareta Ai minha picareta Ai boa Minha picareta Ah minha espada tá ali ainda Pega a espada Pega a espada Caraca galera Esse Não é sério Esse negócio de jogar água Não deu certo Olha o que que é esse aqui O que que é esse aqui Meu Deus Ai começou a chover Ai Jesus Christ Galera Isso não deu certo Sério Me deem mais dica Galera Sério Vamos fechar esse aqui Fechar esse aqui Eu não sei mais o que fazer Galera Sério Caraca Deixa eu dar uma olhada Eu preciso pegar Não sei se eu peguei tudo Vamos lá rapidinho Vamos lá Eu não sei mais o que fazer Galera Caraca Olha tem mais pedra aqui Deixa eu pegar Pedra Ai tem mais aqui em cima Pega Caramba Tem coisa lá em cima Galera Meu Deus O que aconteceu? O Link me jogou pro alto Meu Deus Galera Eu vou ficando por aqui Me deem mais dica Porque eu não sei o que fazer Espero que vocês tenham curtido Se curtiu não esquece De deixar um like Se não for Inscrito no canal Clica no botãozinho vermelho De se inscrever Pra você não perder mais nenhum episódio Beleza? Tamo junto Um abraço Fiquem bem E Falou galera